Música 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 Sousa é capaz Música Corte o seu coração, todo mal com a terra, despertar o poder, sua constelação, sempre a te proteger, supera a dor e dá força pra lutar. Corte o seu coração, todo mal com a terra, despertar o poder, sua constelação, sempre a te proteger, supera a dor e dá força pra lutar. O que você acha?